receber então assim é na minha visão só tem várias coisas no futebol assim que eu fico vendo assim que talvez poderia se discutir diferente é igual o VAR cara é uma coisa que eu queria entender um pouco mais assim todo mundo eu acho né ninguém tem que eu queria entender primeiro eu acho uma covardia com o juiz eu acho uma covardia o que que eu vejo ali seis cabeça lá numa sala bem tranquilo ar bombando igual aqui que eu já tô quase com frio bombando tranquilo café água telão tipo essa aqui quase de 70 essa aqui é a maior que eu já vi na minha vida cada um com uma TV de 50 cada cada juiz lá do VAR com uma TV de 50 olhando o jogo de cima de lado de diagonal aí dá um problema lá no campo ele chama o cara lá que tá na tenso sendo xingado por um por outro e fala pelo meu deu uma paradinha lá na esquina lá agora o seguinte tu vai olhar lá numa TVzinha de 10 na frente da torcida tu vai tá olhando a TV na tua frente vai estar o torcedor xingando atrás tem 22 cara 11 falando que não foi 11 falando que foi e tu decide aí pai nós estamos aqui tranquilão na TV é esse que eu consigo ver cara cara por que que não pega aqueles seis caras lá meu como é que que tu acha foi pênalti foi pênalti ó meu tá aqui tá dando quatro a dois ó meu foi pênalti pênalti acabou ou deixa o cara apitar como era antes meu passou passou não passou não passou eu acho muita covardia isso se é para usar tecnologia usa e usa seis cara é mais difícil como um PC seis cara é mais difícil de de errar seis cara que que tu acha foi 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 para alguns lances cara é porque o Uvar não não decide né tipo ele não pode passar a decisão para o árbitro mas eu deveria ser assim na minha o meu ver pô tu tem seis cara lá com uma TV de 50 e eles são árbitros não só eles só trocam é aí eu chamo o cara lá e põe o cara numa de 10 mano é que tava sem torcida implementado sem torcida agora eles vão começar a ver o que quer tu ficar numa de 10 ali cara com a taquara aqui ó meu não foi pênalti carai e daqui e o de trás foi pênalti e vai ser assim então assim eu acho uma puta covardia mano na moral cara ô cara vai ser o foi ou não foi os caras que estão falando lá é mais fácil para distribuir cara depois homem eu pego os cara pro distribui quem foi quando acabar já sai antes ó meu cinco minutos sai o cara não sai pular seis cara para bater não é um pô eu acho uma baita covardia cara foi santos foi santos em greve não sei foi santos em alguma coisa só minha mãe que é puta pô pô tem seis cara lá se o seu giro já falou não foi o cara que falou lá pô o torcedor do santos que jogou só o grosso do VAR não sei se você viu a cara foi de baita aqui ó cara eu sei eu eu não conseguia ainda entender o bagulho entendeu cara nesse sentido cara eu pô eu 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 poderia ser campeão brasileiro com se não tivesse um erro e mesmo assim ainda eu acho que eu prefiro ser assaltado que eu brinco né foi um erro foi um erro eu tenho que acreditar que ele errou né isso que eu tenho que acreditar dessa forma do que eu vi cara seis telão mais um cara lá com a dele de 10 lá que não sei claro deve ser nem se dá para ver que lá é aquilo lá é a TV do carro aquela ali igual do carro desse tamanho e ainda eu me senti injustiçado com esse monte de tecnologia eu acho muito pior e para o jogo ainda há um tempão né eu acho muito pior eu prefiro contar a vida inteira meu bal juiz lá mas eu teria uma curiosidade ver porque assim a gente vê na Europa é funciona bem diferente né e aí aquela coisa cultural que a gente falou futebol diferente aqui porque lá o árbitro apita e ninguém fica perturbando ele então assim isso é uma coisa que né e aqui isso não vai mudar nunca não vai não vai mudar é da nossa cultura e faz parte e aí agora não sei se você viu mas é ontem eu acho que a CBF anunciou que a partir de novembro eu acho que eles vão liberar os áudios do VAR isso aí vai ser um barco legal cara tu vê né olha olha que interessante isso que isso que tá deixando o futebol distanciando muita gente do futebol a gente tá falando de tanta coisa cara pós-jogo e a gente não fala do gol do drible do passe do cara a gente fala e aí isso também faz o jogador porque que 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 aconteceu com o futebol antes acabava o jogo quem falava era o jogador pô que eu dei um do libacinho fiz o gol se lá que eu fiz o gol não o treinador mandou falar cara hoje o treinador fala uma hora o diretor fala mais meia o cara do VAR fala mais meia pai quem gosta de futebol não quer ver isso eu quero ver o jogador falar eu quero ver o jogador quero ver o que que o jogador fez que que ele não fez então futebol tá ficando muito aberto muita coisa cara e o que a gente menos tá ouvindo falar é do jogo é do jogador é do lance o protagonista é o jogador e o outro protagonista é o torcedor e a gente tá dando protagonismo pra muita gente o próprio treinador hoje ele tá com um protagonismo muito muito elevado ah não hoje a gente tá com pô futebol esse dia eu tava vendo um cara falar sobre futebol eu falei cara é se eu soubesse fazer tudo isso eu não tinha jogado futebol cada coisa que eu vi o cara fala bascula o jogador bascula o jogador híbrido o box box o terceiro terço o quadro quadrante a gente falou sobre isso eu falei cara se eu soubesse fazer eu com a quinta série eu não sabia nem que que era diagonal pô o treinador fala fala diagonal ficava não é uma retranca agora é o time jogar reativo reativo cara você faz uma conversa de de botel pô ativo reativo o treinador falava diagonal diagonal eu falo facão pô ah tá o facão beleza então assim cara dá pra modernizar dá pra modernizar mas não moderno aí no futebol continua sendo a mesma coisa o charles miller deve tá lá no caixão se revirando porque ele fez um negócio simples criou um negócio simples né que que se tu ganhando sete jogos no mundial tu conquista o mundo todo e nesses sete jogos se tu fizer um gol nesses sete jogos não tomar nenhum tu é campeão do mundo o mundo todo vai tratar os teus pés e tu não precisa fazer transição evolução se fizer um gol e não tomar um tu é campeão do mundo e tu para o mundo imagina ele no caixão ouvindo os cara falar em transição posso perda perda não sei do que diagonal jogador híbrido joga ele deve estar falando cara não foi isso que eu criei cara tá rolando o cachorro lá cara porra não é isso que eu criei é só um negocinho de faz lá e não bota no cofre dos caras e protege teu tem várias formas de fazer isso pode fazer isso atacando tu pode fazer ah eu vou lá para mim futebol era simples era simples e olha que eu tô te falando cara trabalhei nos melhores lugares ganhei trabalhei com grandes jogadores e eu não consigo ver nada diferente do que se planejar para botar na casinha dos caras né e fechar tua casinha e tu pode fazer isso de qualquer forma agora se tu não se tu não faz a saída com o goleiro tu não é moderno